Ao fim de três dias a construir presentes, confesso que já fui surpreendida pela criatividade dos nossos amigos. Primeiro foi o Gabi, que pegou em colchões de ginástica e criou uma armadura espacial espetacular para o Vladimir. A seguir foi o Vladimir que pintou uma t-shirt de pirata para oferecer ao Galo. E ontem foi a vez do Galo surpreender-nos com a prenda do Coelhinho. Uma quinta em miniatura feita com terra mesmo verdadeira e pedrinhas. Muito gira! E hoje é o dia de irmos falar com o Coelhinho para ver o que é que ele está a preparar. Confesso que tenho alguma curiosidade, pois o Coelhinho costuma ser o mais preguiçoso nestas coisas. Olá, Coelhinho! Ah, vim a ver se já tinhas começado a pensar no presente de Natal, mas estou a ver que estás mais interessado em devorar doces. Pois aí é que tu te enganas! Come sempre doces com moderação! Ah, então, para que essa taça enorme cheia de chocolates? É para a prenda de Natal! Ah, vais oferecer chocolates como prenda? Mas, sabes que a ideia é construirmos nós próprios presentes, sim? Sim! Por isso é que vou usar um frasco! Pronto, já vi que queres surpreender de alguma forma. E podes ao menos dizer quem é que te saiu na lista de nomes? Não posso dizer! É surpresa! Tudo bem, sendo assim não te atrapalho mais. Vou deixar de trabalhar. Eu não podia dizer qual foi o nome que me saiu, porque foi a Filó e não queria estragar a surpresa. O que vou fazer é muito simples, mas vai ficar assim mesmo, tipo, muito fixe! A primeira coisa a fazer é comprar um saco enorme destes chocolates coloridos. Depois, separamos tudo por cores em taças diferentes. A seguir, colocamos dentro do frasco por camadas divididas por cores. Uma camada de castanhos para lembrar a Terra. Uma camada de verdes para simular a relva que nasce da Terra. Uma camada de amarelo. Uma camada de laranja. Uma camada de vermelho para fazer este degradê espetacular. E terminamos com uma camada de azul, a fingir que é o céu! Fechamos o frasco com a tampa. Colocamos um paninho e um elástico. Penduramos um papelito a dizer boas festas. E ficamos com o presente mais simples e mais giro de sempre. Um arco-íris de sabores dentro de um frasco transparente. Isto está tão espetacular que ninguém vai ter coragem de os comer. Felizmente, sobraram alguns. Espetacular!